Agora à tarde, o cidadão foi localizado pela Polícia Militar, aliás, foi salvo pela PM. Ele é acusado de ter tentado, de ter abusado de uma criança lá no Jardim União da Vitória, ter se esfregado nessa criança. O detalhe é o seguinte, que os populares tomaram conhecimento, olha, inflamaram lá, ainda não pegaram esse cara na unha, graças à intervenção da Polícia Militar. O Bruno Henrique Marques Santos, de 20 anos, foi preso por policiais militares na Rua dos Médicos, acusado de tentar abusar de uma criança de 8 anos de idade. Quando a polícia chegou no local, cerca de 30 pessoas queriam linchar o suspeito. Segundo relatos de uma criança lá, da mãe dessa criança, esse rapaz teria convidado a menina dentro da casa, estavam os dois sozinhos, ele teria abraçado ela e... uma situação aí que revoltou o pessoal. Ô Bruno, você realmente abusou da tua sobrinha? Eu não, eu não abusei, não. O que você estava fazendo com ela lá? Não, ela chegou lá, eu estava arrumando o piso lá no fundo, lá do meu quarto, eu estava arrumando lá, daí ela entrou ali chamando a tia, que é minha mãe. Minha tia, está aí? Eu falei, não está, não fica aqui não, que eu estou sozinha aqui. Falei, sim, pra ela. Eu estou sozinha. Agora, por que o pessoal alvoroçou lá pra cima de você? Eu não mexia, eu queria fazer exame, exame pra ver se é mesmo pra... O pessoal está falando que você pelo menos chamou a menina lá, que você estava tentando abusar sexualmente dela, você não consumou, você não fez nada com ela, não é? Nem saí, eu não saio, nem mexo, eu não estou mexendo mais coisa. E de primeiro eu andava, ixi, eu falava pra você, raiadão, assim, agora eu nem saí mais, eu estava até na clínica internado. É? Estava até na clínica. Internado por causa de quê? E depois eu parei, não saí mais nada, por causa de droga, farinha e maconha. Agora, segundo informações lá, você já tentou abusar dela umas outras duas vezes, não foi? Não, ela, não, não. Não? Não. Foi de outra criança que você tentou abusar? Nem mesmo, por onde a gente vai, por alguma coisa... Foi de outra criança que você tentou abusar antes, não? Não, nem abusei, não. Não? Já tem passagem pela polícia? Não, eu tenho, mas era assalto enquanto morava em Tamarano, é menor. É? Agora, depois que você ficou maior de idade, você não tem passagem? Estou de boa, não teve nem coisa de negócio de roubar, estou de boa. Acusação é séria, você sabe o que acontece na cadeia? Com quem abusa de criança, né? Eu sei, mas eu não devo, eu não devo. Pode fazer até exames lá, eu não devo. Eu nem queria sair longe, por causa de ficar longe da minha mãe, minha mãe, igual que eu estou de boa. Eu estava entrando na igreja, estou entrando na igreja, e aí falou que estou mexendo, eu nem mexi. Como é que faz agora para você voltar lá para o União? Como é que faz agora para você voltar? Se eu sair, eu vou ficar internado, por causa de droga. Não volta mais para lá, né? Senão o pessoal é capaz de até te matar lá. Eu não vou voltar, não. Eu vou fazer minha vida sozinho, minha vida. Abusar, você não abusou. Eu não abusei. Rapaz, ele fala que não. Mas a polícia, as denúncias são graves contra esse rapaz. Cabe ao delegado de plantão analisar toda a situação e verificar, né? Se ele realmente cometeu um crime que ele pague. Se ele realmente é inocente que ele seja colocado em liberdade. A gente vai aguardar o término desse trabalho aí realizado pela polícia militar, que vai se estender agora durante a noite para a polícia civil avaliar esse caso. Eu acho que ele vai ser Gomu Bird нам agora. Eu acho que ele vai fazer mesmo que ele vai levar a Wilson. Eu acho que ele vai virar essa decisão. Obrigado.